É um sonho sonhado, ela sonhou com um cantor famoso, sonhar com o famoso geralmente é a parte evoluída do nosso DNA, mas pode ser o próprio cantor, e o cantor caia na ribanceira, e o cantor caia na ribanceira, e eu ia socorrê-lo, então ela ia socorrer o cantor, só cantor, pelo amor de Deus, cadê você? Mas ele estava bem, eu estou bem, mulher, ele falou, e eu beijava ele na boca, eita, na ribanceira é? Depois eu ficava deitada com ele, numa água rasa que estava na casa, era na sua casa, Qual casa? É, deixa eu ir aqui para o começo da fila para ver se ela diz alguma coisa, deixa eu ver aqui, porque esse sonho precisa de detalhes, detalhes tão pequenos de nós dois, tem detalhes? Tem, essa água era na casa, que casa? Era a sua casa? Essa água era clara? Era suja? Eita, lasqueira! É, hum, casa deitada colando a água, mas eu quero saber, era uma casa que não conheço, pastor, hum, essa água era limpa? Era? Que casa cheia d'água era essa? Hã? É, os detalhes vão dizer se sonho é bom e é ruim, é, o beijo na boca é bom, né? É relacionamento, saudação, nem todo beijo na boca representa, hum, hum, não, É, sonhar beijando é se relacionando, é saudando, agora tem que saber aonde, e é? É, beijo na testa é respeito, beijo na boca, é uma questão mais hereditária, mas assim, geneca, né, é, humana, tem um treco-treco também, né? Beijo no pescoço é relacionamento, beijo na testa é respeito, beijo no queixo, cada lugar, beijo no peito, beijo no coração, nas emoções, no peito, né, na barriga, no umbigo, ah, Maria, está descendo demais, ah, calma, cada lugar do beijo, né, era uma casa que não conheço, essa água era limpa, era suja, que água era essa? Era um palmo d'água? É porque o treco-treco está nessa água aí, diga detalhes, por favor, esse sonho é muito importante, bem, sonhar se beijando é se relacionando, é a mesma coisa apertar a mão, né? Agora, cada beijo representa uma área, beijo na testa é arrrr, arrrr, é o que? Respeito, hum, beijo no nariz, questão hereditária, né, extinto, extinto, tem que saber quem é que está dando beijo, quem é que está recebendo, beijo na boca está ligado à questão genética também, né, e questão sexual, mas também é uma saudação, tá, às vezes não é safadeza não, água limpa, uma água como se estivesse sendo inundada, mas a gente ficava deitado na água, hum, o sonho continua ou para aí? É, um palmo d'água, é ruim o sonho, é, então assim, é, o sonho continuava, você ficava só ali conversando com ele, deitada na água, hum, tinha mais algum continuamento? Tu conta, conta o babado, moleque? É, aí é o seguinte, é, beijo no olho, é, que a pessoa gosta da sua visão, do seu jeito de ver o mundo, né, beijo na testa, respeito, é um terceiro olho aqui, ó, né, é, muita gente já sonhou beijando na minha testa e eu beijando na testa dela também, né, beijo no nariz, o instinto, beijo na boca, é um instinto mais humano, beijo no queixo, autoridade, beijo no ombro, autoridade, beijo no pescoço, relacionamento, beijo no peito, emoção, no peito, peito, é, questão, é, geneca de carinho, de amor, o peito representa força, né, veja aí no nosso canal o que é que o peito representa, cada parte do corpo, só isso, dia 6, beijo na boca, o sonho é muito bom, é muito bom, é, e esse sonho acontece demais, porque as pessoas não contam não, é uma beijoqueira tão grande à noite, tu nem imagina, aí, beijo no umbigo, é a pessoa que gosta da sua família, né, do seu jeito hereditário, né, beijo na genitária, é o poder, a área do poder, né, da sorte, às vezes é, cojinha de safadeza, é um sonho erótico, mas às vezes não, é, é, respeito, é, na área de sorte e autoridade, a genitária da pessoa representa a sorte e autoridade, é, e o beijo grego, não, beijo grego é mistério, é, aí beijo nos pés, aos caminhos da pessoa, é, beijo no joelho ou em qualquer articulação tem um significado muito profundo, né, ou seja, cotovelo, beijo no cotovelo, né, é, o joelho e o cotovelo estão na área da política, sabia? Era, beijo na canela, né, na força, beijo nas coxas, é, hereditário, é, é, você beijando na coxa, tá beijando todos os familiares, hoje, está na bíblia, tá na bíblia, quem que vai me perguntar se tá na bíblia? Tá na bíblia, 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 eu quero saber, se tá na bíblia eu acredito, se não tá eu não acredito, tá na bíblia, quero saber, quem que me respondeu que eu já falei várias vezes, é, as coxa ou virilha estão ligadas ao hereditário, aonde é que tá na bíblia? Hã? É. É. Hã? 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 Fala o juramento dos patriarcas, né, o juramento dos patriarcas era na virilha, né, é, a pessoa botava a mão no meio das calças do patriarca, botava a mão naquele canto e jurava. Aquele canto era tão sagrado, que se uma mulher batesse a mão, a mão dela era cortada, tá na lei de Moisés, se a mulher for andando com os braços abertos, tem mulher que parece que vai voar, né, se ela bater na virilha, nos treco-treco do homem, a mão dela era cortada de imediato, entendeu? Aí tem as juntas, né, que é o cotovelo e o joelho, está na área política do relacionamento, era o juramento do patriarca, é, cada área, o beijo também segue a mesma coisa, o beijo na mesma coisa. É, 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 a poupança é a área financeira da pessoa, é, aí o que tem na poupança também é outra área, tá? É, deixa eu ver mais, calcanhar é na área de sustentação da vida, né, é, calcanhar, o seu calcanhar representa a sua estrutura, né, ok? Mas aí ela beijava na boca, deitava com um cara famoso e tinha um palmo d'água, esse um palmo d'água que é ruim, é, e possibilidade de morte na família, cuidado, tá? Ore para não acontecer, essa água é choro, é, aí temos duas coisas boas e duas coisas ruins, o beijo no famoso é bom, tá? Não é bom de safadeza não, é bom assim, porque é bom, porque ele é famoso, ele tem heretariedade, tem força, mas, é, é, o cair na ribanceira, cair nunca é bom, esse famoso pode ser um familiar seu, pai, mãe, avô, tio, entendeu? E esse palmo d'água aí é lágrimas, é, águas invasivas, por isso que eu perguntei, é água? Como era água? E essa casa aí é o túmulo, virgem Maria, crendo é os pade, se beijo menino, então o sonho é péssimo, os detalhes é quem fala, tá bom? Ter cuidado com parentes, ore pelos seus tios, tios, sobrinhos, irmãos, né? É, essa queda aí da barreira é que é ruim, tá? Essa queda da barreira aí, é, mostra morte, queda, falência, né? Aí ele caiu lá dentro, aí você perguntou, tá bom, eu tô bem, aí você deu um beijo nele, esse beijo aí quer dizer carinho, carinho, entendeu? Ela colocou mais detalhes, cadê os detalhes? Depois que a gente fica em pé, se abraçamos, e eu queria ir pro final com ele, mas minha filha estava por perto, e dois, e dois eu deitava numa cama com ele, e dois, eu deitava na cama com ele, dois o quê? Eu não entendi, agora já era outra, já era a cama, né? É, é, eu não entendi esse, e dois, mais dois, ou nós dois, né? Eu acho que é nós dois deitávamos na cama com ele, é, mesmo assim o sonho ainda continua ruim, essa água aí não é boa não, tá? É água invasiva ou água invadida, é, é, problemas, né? Na família, é relacionado à família, tá? Essa água e esse buraco aí não é bom não, tá? Mesmo que houve tesão nos sonhos, poderia ser um sonho, é, como é o nome? É, um sonho erótico, alguma coisa assim, mas não é não, é um risco de alguma coisa do mal. Depois eu deitava na cama com ele. Sim, tem mais algum detalhe? O sonho ainda continua sendo ruim, tá? Mesmo esses detalhes sendo acrescentados, é, esse famoso aí representa alguém da sua família, né? É. Então, preste atenção, ore para que o sonho não aconteça, esse sonho não é bom, mesmo tendo tesão no meio. É. Ok? Tem mais alguma pergunta sobre este sonho, para a gente ir para outro? Então, essa água, esse palmo d'água, água invadida, casa, casa com água, não é bom. Casa com água é problemas. Minas, mina d'água é choro, água minando, né? Casa minando água é choro. Depois que nós estávamos deitados, eu acordei. Pronto. Então, encerrou o sonho. Possibilidade de fracasso ou de morte na família. Cuidado, tá? Tomara que não aconteça. Não vai esperar que aconteça. Veja aí no nosso canal o que fazer para evitar o sonho ruim. Você está entendendo? Senhor não! Senhor não! Hã? Então, é, essa segunda parte que fica em pé, você deita na cama com ele, isso vai muito da alma, né? Quando as pessoas morrem, elas entram na gente, no timos, e entra de lado. Veja aí no nosso canal, tá? Mas essa parte aí não é boa. Você pode evitar o sonho? Pode. Então, faça tudo direitinho, tá? Pareceu que o sonho era bom, mas não é. Porque tem a queda da barreira, tem a água, a água invadindo aquela casa, a casa é embaixo. Depois, você se levanta com ele, deita na cama e ele deita com você. Essa parte dele deitar com você, ela se torna neutra, porque você já estava com ele deitado na água. É. Então, moral do sonho. Possa ser que eu esteja errado, tá? Porém, moral do sonho é possibilidade de fracasso financeiro, físico, emocional na família. E esse rapaz aí é uma pessoa da sua família. Ok? Preste atenção, tá? Possibilidade de fracasso. Queda, água, choro, lágrima. Depois você levantava e subia com ele para a cama. Possibilidade de fracasso. Agora, que fracasso é esse? Não é? Ele está com outra mulher, pastor. Meu marido é? Pode ser isso, né? É, pode ser isso. Olha aí, pode ser isso aí. Então, o sonho foi certíssimo, né? Fracasso da barreira, a água, choro. Vocês dois deitados na água, no sofrimento, ali, aquela água ali é choro. Água limpa, um pau d'água. É, mas depois você levanta, vai para a cama, tudo bem com ele. Então, possa ser que não seja morte física, mas uma morte espiritual, emocional. Como ela mesmo falou, que o marido dela está com outra. Isso deve ser o sofrimento que você está passando com ele. E ele é esse famoso aí. Mas por que botou o famoso? Porque troca os personagens. Veja aí, o sonho troca os personagens. Olha isso de Assis. Tá? Ele codifica. Ok? Às vezes o famoso representa a sua hereditariedade. Algo hereditário bom, algo hereditário forte na sua vida. Queiro ou não, um esposo é algo muito forte na vida de uma mulher, né? Então, o sonho deve tratar disso aí. Em nome de Jesus, que ele volte e que ele fique só com você, tá? Então, o sonho está certíssimo.